Enterrado o corpo de uma estudante que morreu em um acidente em Sorocaba. A vítima tinha 20 anos, era filha única e pegou uma carona para voltar de uma festa. Que notícia triste vai ser a notícia banda pro ar. Familiares e amigos se despediram da estudante de enfermagem de 20 anos. A jovem, que nasceu em piedade, estava como passageira de um carro que atingiu este muro de proteção numa curva da rodovia José Hermírio de Moraes, a Castelinho, em Sorocaba, na madrugada do último sábado. Com o impacto, a estudante foi arremessada contra o parabrisa. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Uma perda aí, realmente, que dói muito, né? Muito triste pra todo mundo e o sofrimento é bem grande. De acordo com os familiares, a estudante pegou uma carona após a festa para voltar pra casa. No veículo, tinham mais três pessoas que não se feriram. O motorista, de 18 anos, também é de piedade. Segundo a polícia, ele passou por teste de bafômetro após o acidente e foi comprovado que ele tinha ingerido álcool. O motorista vai ser indiciado por embriaguez ao volante, homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo. Nas redes sociais, um vídeo mostra a jovem durante o evento em Sorocaba, antes do acidente. O tio conta que toda a família está muito abalada com a morte da estudante, que era filha única. É uma menina muito bacana, muito alegre. Se dava bem com todos os familiares, né? E saiu aí pra passear e acabou acontecendo esse acidente. Que absurdo, não é? Até quando a gente vai estar aqui toda segunda-feira noticiando acidentes como este? Teve um outro grave acidente também, aqui em Sorocaba, enfim, em Jundiaí teve também. E a gente sempre lembra, infelizmente eu sempre venho na segunda-feira pra cá sabendo que eu vou dar uma notícia como essa. Uma jovem ou alguém, uma vítima geralmente muito nova, que pega uma carona ou que vai pra uma festa de final de semana e não volta mais pra casa. Aconteceu dessa vez aí. Vocês viram onde foi? Quem conhece aqui Sorocaba sabe esse trecho, que é um trecho da chegada a Sorocaba, que tem aquela curva sinuosa ali. Tem avisos, tem placas na rodovia, mas não é o suficiente. Não é o suficiente porque os motoristas, eles avançam ali a velocidade. Além do permitido, e nesse caso parece que estava vindo de festa, parece que não, estava vindo de festa, e aí o motorista não percebe. E a jovem, 20 anos apenas, técnica de enfermagem, ela pegando uma carona pra voltar pra casa, não imaginava, talvez não tenha visto que o rapaz estava, tinha consumido álcool, sei lá, talvez não tinha percebido. Eu não sei, mas também numa festa como essa, você vai tomar o quê? Guaraná, né? Até toma, mas enfim. De qualquer forma, eu sempre comento com a minha filha, inclusive. Minha filha tem 14 anos, quando você for sair pra sair pra balada, eu vou te buscar. Você não vai pegar carona com ninguém, porque uma família está destruída por causa dessa carona ou por causa desse fato que aconteceu. Realmente é complicado. E aos motoristas, tomem cuidado na chegada a Sorocaba nesta curva, porque ali acontecem muitos acidentes.